Super Vídeo Locadora, grande acervo de DVDs e Blu-rays, pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá, Visconde de Pirajá, 86, telefones 2522-0153, 2522-6893, 2522-0153, 2522-6893. Super Vídeo Locadora, aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Super Vídeo Produtora, equipe altamente especializada, equipamentos de última geração, guarde suas lembranças para sempre, gravações de eventos, programas de reportagem, recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo, qualidade profissional. 2267-1634, 2247-6017. Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa, com o maior amor, fazendo um programa para você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro. Para você assistir o nosso programa, gente carioca. Fernando Reis, Kika. Prazer. Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial. Gente carioca. O gente carioca. Gente carioca, hein. O gente carioca, gente carioca. Esse é meu rio. Você é uma mulher maravilhosa, cantora. Obrigada, Fernando. Adorando ver você aí, nas paradas. Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente. Um cidadão extraordinário. Que faz rir muito. Gente carioca, sempre. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Gente carioca. Carioca é isso, você está aqui. Gente carioca esteve aqui. Se você vem assistir, se não, você deixa quando for a Bodas de Ouro, daqui a 50 anos, eu volto com ela de novo. O que você disser, eu faço. E gente carioca está sempre presente no que é bom. Não é resque, agora é que eu te chego, meu amor. Olha que matéria sensacional. Gente carioca com Fernando Resque. Gente carioca. Carioca não gosta de sinal fechado. Gente carioca. Gente carioca, não percam também. Sou gente carioca. E cantadas de repórteres ricos. E nós precisamos de gente assim. Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim. Então, a fala carioca não é o sotaque carioca. É a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Porque a emoção está no ar. Gente carioca, levando o que há de melhor. No Rio de Janeiro, até você. Teatro, teatro, teatro. Não perca hoje a estreia. Tandado de trama com 50% de encontros. E dois de três estão na Casa de Cultura, Laura Almeida. Que bom que você gostou. Um beijo. Gente carioca. Boa noite, boa tarde, bom dia. Minha gente cheia de carioca. Já entrou no ar 50 graus aí fora. Pois é. Sempre no canal NET Cidade 26 agora, hein. Quinta-feira, meia-noite. Um programa imperdível, inédito. Já começando. Cida Moraes esteve lá na Barra com a peça. E aí, comeu? Hoje acontecendo aqui, na Barra da Tijuca, o espetáculo. E aí, comeu? E aí, comeu, Marcos? Eu? Pô, tô comendo, né? Pelas beiradas. Me fala, divertido a comédia, conta pra gente um pouquinho do teu personagem, como é que aconteceu essas dobradinhas. Pois é, não, eu faço o Fernando, que é um cara mais careta dos três, né? E os amigos que acabou de se separar, e os amigos estão tentando tirar da fossa. Mas é uma forma muito gostosa de fazer isso. A gente fica comendo, os amigos, né? Aliás, todos nós ficamos falando de todos os tipos de mulheres que tem. Tem o que vir, venha assistir a peça, se vão se divertir. Agora, a Leona, ela faz as sete mulheres, ela está representando todas as mulheres? Sim, a Leona faz todas as mulheres da peça. Ela faz todas, e faz muito bem. Ela é uma excelente atriz. Obrigada e sucesso. Obrigado pra todos nós. Agora você volta a pomadinha na cuna da mulher. Ela assim de homem, mas a tapinha na mulher. Eu não sei quem foi que o vedou mulher gosta disso. Quem que é isso? Quem não diz isso pra ele? Você tem a vida que vocês gostam de variar, são os que aprenderam vendo vídeo e o corpo não. Agora vira. Agora de lado. Agora de quatro. Agora levanta a perna. Agora levanta a perna. Agora papai e mamãe. Agora levanta o braço. Gente carioca, tudo bem? Tudo bom. Menina, você representa todas as mulheres, todas as maneiras de trepar. Me conta, como é que é isso, menina? Que louco, não é? Bom, a história são três homens que ficam falando das mulheres, às vezes bem, muitas vezes mal, e muitas vezes falando só... Você se vinga da gente. ...questões sexuais, tipos, e eu faço sete mulheres, que são as mulheres que povoam ali o inconsciente deles e as coisas que eles estão falando. É um texto muito engraçado, né? E que fala também de coisas bem sérias, né? Fala de machismo, de solidão, de preconceito. Só que fala de um jeito super inteligente, super gostoso e é muito divertido de fazer. Parabéns e sucesso. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. E gente carioca é sempre levando o melhor a você. Quem sabe como conviver com uma outra alma, quem sabe como salvar os valores que inspiram os poetas. E aí, comeu, Renato? Ué, tamo comendo, né? Tamo aqui de quinta a domingo e tamo comendo aqui no Teatro Barra Square, aqui no Chá, no Grandes Atores. E uma comédia maravilhosa do Marcelo Rubens Paiva. E convido vocês pra virem assistir. E aí, comeu. Bem legal, uma comédia fantástica. Sucesso, beijo. Obrigado. Valeu. E Renato tá comendo, gente. Espetacular, realmente. Vale a pena assistir. A porta, meu avô, você não entendeu. Ô, Leila, volta pra mim, meu doce de coco. Vamos tomar um banho de galera juntos. Leila, não faz isso comigo, não. Por favor, meu avô. Ô, Leila, eu faço terapia se você quiser. Eu morro do time. Eu troco de novo. Eu nunca despedi. Agora eu não sei se minha mãe me disse comigo. Leila, por favor, volta pra mim. O difícil não é falar o primeiro nome. O difícil é começar o final. Vamos fazer junto aqui pra eu aprender. Mohamed Harfush. Mohamed Harfush. Meu diretor falou decora, decora, decora. Eu não consegui. Vamos lá. Mohamed Harfush. I get it. I get the message. Vamos lá. Let's go. Vamos lá. Você comeu. E aí, comeu? Tô comendo todo dia. De quinta a domingo. Me fale aquelas flores. Conseguiu o perdão? Então, bom, aí eu... Só o Marcelo Rubens Paiva poderá dizer. Mas eu acho que ele tá bem intencionado, né? Meu personagem é aquele tipo de homem... É o arquétipo do homem machista, né? Daquele cara tradicionalista que acha que o lugar da mulher... É aquele cara arcaico, né? Um troglodíaco. Acho que o papel da mulher é na cozinha, cuidando da família. E dele é o seu provedor do lar. Enfim, né? Graças a Deus, esse tipo de homem tá indo embora. Tá mudando, né? Ainda existem muitos honoros. Mas tá mudando. Agora, mudando um pouco, mudando o laço. Vamos pôr amor à vida? Vamos botar amor nessa vida? Vamos. Preconceito. E aqui, lembra que a gente teve uma conversinha sobre aquele... Aquela história que você tava iniciando o teu romance, né? Com uma judia, um árabe... É que é isso. Ah, nanã. E agora? O amor na faixa de Gaza. Aquela coisa terrorista. Então, né? Uma surpresa, porque eu também não sabia. Eu achava que, na verdade, o Pércio era um cara militante, idealista. Mas eu também não esperava que as revelações que aconteceram no meio da novela, dele realmente ter sido pensado em ser realmente um homem-bomba e ter ajudado a realizar um atentado. Isso realmente foi uma cena chocante. E... O que repercutiu pra você? Então, é engraçado, né? É... Muita gente ficou... Meu Deus, mas você é um terrorista. Antigamente, só me falavam... Olha o médico, olha o médico. Agora, olha o terrorista, olha o terrorista. E eu acho que, assim... Na verdade, é uma história delicada, né? E o que o Walcir quis mostrar, acredito... E acho que é a curva bacana do personagem... É que ele tinha a convicção dele... E foi um cara que lutava de maneira equivocada. Não com a ideologia, com a palavra. Mas com ação, com violência e tal. E um cara que amadureceu, que se arrependeu, enfim. O importante sempre é mostrar que não está se retratando um povo. Não está se retratando uma nação ou diretamente todos os palestinos ou todos os árabes. Mas está se falando de um indivíduo que foi um extremista e que se arrependeu. E que mudou por causa do amor. E essa mensagem eu acho interessante. Porque só o amor é capaz de dar esses saltos, né? Que a razão, às vezes, não consegue. Mas o amor consegue. Obrigada. E sucesso sempre. Obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima. E convido a todos a assistirem. E aí... Comeu? Diz o horário. Quinta, domingo. Quinta, sexta e sábado, às nove horas. E domingo, às oito, no Teatro dos Grandes Atores, no Barra Escoé, na Barra. Venham, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Um beijo aqui. E terminamos por aqui, ó. Siga a gente. E aí, comeu? É contigo, Resc. O grupo é um show. Dança, um canto, representam há 40 anos ou mais. E ele é o representante que está lá, ao lado de Ciro Barceiro, segurando essa companhia de teatro. Baiar Tonelli, um talento. Esse é meu rio. Falarese e Croquete é uma saga do teatro brasileiro. É uma fatia musical de comportamento que revolucionou desde a década de 70. Nós acompanhamos-nos a primeira montagem, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta montagem. E com o maior prazer eu trago o meu amigo Baiar Tonelli, que faz parte desde o primeiro ensaio com Lenedel. Verdade? Isso aí. Nós começamos em 1972, num período de muita repressão, com o mercado muito estreito. E junto com essas pessoas que se aglutinaram em volta de Wagner Ribeiro, que é o filósofo que criou a filosofia Croquete. E Lenedel, que nos deu a fama de internacionais. Eu brinco com todo mundo, se não fosse Lenedel, nós seríamos regionais ou talvez no máximo nacionais. Ele realmente nos deu a técnica, nos cobrou, nos ensinou. E junto com isso tudo a gente criou uma coisa nova que aconteceu. E depois de nove anos, parou com o advento da AIDS. A gente ficou meio esquecido e o tempo foi passando. E graças a Deus, com o filme da Tatiana e do Rafael, a gente foi redescoberto. As novas gerações viram isso e nos incentivaram a fazer esse novo espetáculo, que nós estamos já há um ano e três meses em cartaz no Rio de Janeiro. Já fizemos o Sala Marília Pera, Clara Nunes, Glaucia Rocha, agora Dulcina, todos os circuitos Sesc do Estado e da cidade. Nos apresentamos agora na vigésima, grandes espetáculos do Festival Internacional de Recife, um festival lindo, com espetáculos do mundo inteiro. Nós abrimos no Teatro Santa Isabel, um teatro maravilhoso, com pinturas, o público lotando. É muito gratificante para a gente viajar pelo Brasil e ver que Desicroquetes continua acontecendo e que Desicroquetes tem um recado a ser dado. Isso que é mais gratificante para nós e, principalmente, está em cena com aquele bando de garotos lindos, maravilhosos, com corpos divinos e a gente lá, e continuando, levando a mensagem. E espero que continue por muito tempo, porque Desicroquetes, além de tudo, é um mantra de diversas outras religiões e de outras seitas indígenas. Então, como mantra, acredito que vai ecoar ainda durante muito tempo, pois vivemos um tempo onde os mantras precisam ser entoados. Do elenco original, você? Eu e Ciro, que é o diretor do espetáculo, quem teve a ideia, eu faço participação especial, e o Claudio Tovar, que fez os Segurinos. Mas, dentro do espetáculo, sou eu e Ciro, dos antigos, inclusive, Ciro conta que fui eu que levei ele para o Desicroquetes, ele tinha 17 anos na época, e muita gente do Desicroquetes achou um absurdo levar um garoto de 17 anos para fazer um espetáculo. E ele acabou sendo aprovado. Quando estreou, logo em seguida, ele fez 18, mas ele passou seis meses ensaiando com 17 anos, e muita gente dizendo, como? Uma criança? Não, mas foi isso, foi bom que deu uma juventude para o espetáculo. Tinha o Rogério, que era um pouquinho mais velho, a Paulette também, que tinha 18, 19. Então, o Desicroquetes tinha a Lene e Wagner, os mais velhos, mas tinha alguns de 18, 19 anos, que dava o frescor, a juventude, a ingenuidade. Então, essa mistura é muito profícua, quando você pega um talento como o Lene Day, ou como o Wagner, o Claudio Gaia, e põe misturado com esses garotos novos, dê um caldo bom e continua até hoje atuando por aí com muito material inédito, muitas coisas novas, muitos livros sendo lançados. Hoje em dia tem teses de mestrado em arte sobre Desicroquetes, de moda, de maquiagem. Então, os estudantes das mais diversas áreas nos usam como referência. Teve um Agora que fez, em cima dos borboletas da minha poesia, que está no espetáculo, em cima da minha poesia, fez toda uma tese de mestrado sobre moda, em cima de Desicroquetes e borboletas também sangram. Então, a mistura é tudo com poesia, com texto, e a gente está aí atuando e participando desse movimento. Estamos de 16 de janeiro a 23 de fevereiro, todos os dias de quinta a domingo, às 19h, no Teatro Dulcina. Quem viu, volte. Quem não viu, vá correndo. Gente, é o monólogo. Bom, você é o melhor convidado. Você vai ficar assistindo. Bom, a todos os atores que eu trago aqui, dão shows. Esse livrinho, na sua mão, é sobre você? Esse é o livro que eu lancei, que se chama Desinverso. Tem a minha visão poética sobre o mundo dos desir, a minha experiência espiritual com o Santo Daime, o Umbanda, o Umbandaime, e por tudo. Então, é um livro bem eclético. Tem a parte final com fotos dos Desicroquetes, e a parte final tem o texto que eu conto como Desicroquetes começou. O primeiro nosso encontro na Galeria Alaska, o dia que o nome nasceu, que as pessoas começaram a ser escolhidas, e nós fomos a campo. E quando a gente viu, a gente foi obrigado a fazer, e aí fizemos, e aqui eu trouxe aqui para a geladeira, a marca Desi, que daqui a pouquinho teremos em moda, moda, está começando a ter um entendimento, e se a gente for para Nova York mesmo, que está programado, vai ser lançada uma linha Desi de maquiagem, de roupa, de calcinhas, e cuecas também. O importante é que não envelheceu. Vocês deram uma repaginada nova, porque eu assisti daquela vez, está bem lógico, e agora fui assistindo o Teatro Leblon, nas últimas temporadas, e vocês repaginaram mesmo, deram uma garibada, ficou atual, até o quadro de Carmen Miranda, o quadro da Espanhola, que é sensacional aquele quadro, lindo aquele quadro, é único, eu acho que é único. É a vivência do Ciro, nesses longos anos, de toda a trajetória dele, dentro da dança, dentro do teatro, e dos espetáculos que ele fez. E a gente sempre buscou, eu sempre busquei me renovar. Seu monoro, que é lindice, as bomboletas. É a minha poesia, e que eu agradeço, a poesia me libertou, e quem também me libertou foi os artistas especiais, que eu trabalhei na arte quatro anos, com cadeirantes, com cegos, com as pessoas com as maiores deficiências do mundo, e se expressando brilhantemente, artisticamente, com alto nível. E eu ficava com algumas frescuras, ah, não, eu não faço isso, ah, eu quero luz, eu quero microfone, eu quero divulgação, quanto é que me pago, e eu botava mil barreiras para eu retomar. Então, a poesia, e os artistas especiais me libertaram, e me deram coragem de eu voltar a me atirar, e dentro da causa indígena, dentro do problema que a gente vive hoje em dia, e eu procuro me articular com os jovens, e acompanhar toda essa problemática, porque a cultura brasileira é muito forte, e muito vibrante, e a gente tem que reconhecer as nossas origens, e as nossas origens passam pelos africanos, passam pelos índios, e passam por todos os degredados e novos cristãos, que passaram por aqui e criaram a nossa cultura. Então, esse resgate é muito importante, porque o Brasil é um grande candeirão, e só na hora que essa mistura for realmente formada, por isso que o brasileiro seduz no mundo inteiro, porque é uma coletânea das culturas do mundo inteiro, onde as pessoas são bem recebidas no nosso país. E realmente, pelo menos aqui treme menos do que lá, nos outros lugares, o mar não invade tanto, a gente vive num continente, num pedaço desse continente sul-americano muito sólido, e que dizem que as energias se transferiram para os Andes, saíram do Himalaia e agora estão nos Andes. Então, nessa nova abertura, o continente sul-americano tem uma missão em relação a esse terceiro milênio, uma afirmação de culturas, de vivência, e de busca de novas sutilezas e desenvolvimento do ser humano, para nos tornarmos mais leves, menos agressivos e não tão perdulários, e onde o monetário não seja o primeiro, a coisa mais importante de nossa vida. Bom, Bailar... Teatro Dulcina. Dulcina não perco! De Zicroquetes, de quinta a domingo, 19 horas, com Ciro Barcelos, o Dilê, artistas completos, bailarinos, cantores, mímicos, acrobatas, e gatos lindos, lindos, lindos de morrer, e a gente faz com a maior verdade, a maior garra, e cada vez mais confiante das novas gerações que estão vindo. Tem o fã-clube de Zicroquetes do Facebook, temos uma página oficial, www.facebook.com.br, www.facebook.com.br, www.dizicroquetes.com.br, quem quiser acompanhar a nossa trajetória, o caminho para onde a gente vai, o que está pintando. Então, é isso aí, Dizicroquetes está aí, voltou para ficar por muitos e muitas décadas. E nós também, Gente Quairoca vai ficar por muitos e muitas décadas. Obrigado, Baiar, pela sua presença, amigos de 40, 50 anos, quem sabe, não falemos de data, de muitos anos. A gente se encontra há muitos anos, e a gente tem as maiores passagens, seja pelo teatro, na vida, na alegria, no canal. Rio, São Paulo, exatamente. E o Fernando é sempre atuante, presente, então é um prazer estar aqui com você, meu querido. Obrigado, Baiar. É isso aí, Gente Quairoca trazendo gente da melhor qualidade, e um dos melhores espetáculos em cartaz. Musical Brasileiro, por gente brasileira fazendo. Fernando Rees, que volta daqui a pouco. Esse é meu rio Diretamente da Supervídeo, os nossos comerciais De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Supervídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Dois dois, dois, meia, sete, um, meia, três, quatro Dois dois, quatro, sete, meia, zero, um, sete Supervídeo, locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das dez às vinte e duas horas O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá, oitenta e seis Telefones dois cinco dois dois zero um cinco três Dois cinco dois dois meia oito nove três Dois cinco dois dois zero um cinco três Dois cinco dois dois meia oito nove três Supervídeo, locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Vocês sabem o que é Sanguermin? Não? Eu também não sabia Mas o livro foi escrito Luiz Otá Bernardi nos conta tudinho E Cida Moraes esteve no lançamento Rio do Mar do Amor Coração do meu Brasil Copacabana e Panemaca O frio vaqueta Jacarepaguá Sanguermani Será uma cidade? Será um país? Será? A gente vai conversar já já Com o autor que escreveu Esse livro Luiz Otávio Bernardi É, gente O lançamento aqui na Lapa No coração do rio Bombando aqui Carioquíssimo Cadê ele? A gente vai já já Encontrar com ele Ele está ali Vamos lá Ele deu vários passos Até escrever esse livro É um prazer ter vocês aqui No lançamento do meu livro Bom, vamos começar Porque você tem mil facetas Né, Luiz Otávio? Vamos começar com uma delas Qual delas? Bom, a primeira delas Você, me parece que você Criou É uma cidade É um país Como é que é isso aqui? Sanguermin Fala, me fala Sanguermin Sanguermin Isso é Sanguermin é um país fictício É Em que eu joguei aí Vários estereótipos De Da história Da América Latina Da própria história Do 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 Da Da Forma como as pessoas Se relacionam com o poder E De uma forma muito sintética E de uma forma também Muito cheia de humor O livro é todo permeado De situações Teoricamente engraçadas Pelo menos eu achei muito engraçadas Quando eu escrevi Não sei quem vai ler Vai achar tão engraçado assim E Sanguermin É um lugar Que pode ser Qualquer um E pode não ser nenhum É por isso que nós Definimos como Um lugar Onde você pode Esquiar E mergulhar Com peixes Tropicais No mesmo dia Que Simplesmente Não existe Esse lugar É surreal Então né Então ele tem Um Um Toque De surrealismo Eu tenho Uma influência Muito forte De Garcia Marques E de Saramago Na minha escrita A própria Autora Do texto Da orelha Do livro Karen Assoli Fala nisso Ela fala De Indomamacondo Imaginária E Eu acho Que é por aí É um Lugar Onde acontecem Muitas coisas Que remesse Se remetem A muitas Situações Principalmente Da América Latina Não tem o que Mas também tem Coisas que tem a ver Com a Conjunktura europeia Americana Enfim Eu quebro o contrato Social Eu tento quebrar O contrato social De uma forma Como Habermas O filósofo alemão O filósofo alemão Fala hoje As bolas foras Dos militares Do país E tudo mais Mas No fundo Eu tento resgatar Para uma coisa Bastante séria Bastante Buscando A reflexão Do relacionamento De sociedade E governo Eu fui abençoado Porque eu escrevi Esse livro Justamente No mês de maio De junho Onde a gente Estava Nas manifestações Exatamente A gente estava Passando por aquele Problema das manifestações No Brasil E tudo E perceber Algumas coisas Justamente Em relação A esse descolamento Do que é o governo E o que é O povo O que é o eleitorado O que é o povo O que são as pessoas O que somos nós O que nós queremos Das pessoas Que nos representam Isso Está muito Sutil Está muito Muito em metamorfose E muito Na base do humor Também Onde é que as pessoas Podem adquirir esse livro Olha A partir desse lançamento Hoje Vai estar disponível No site Da Da Multifoco E No site Da Saraiva E da livraria Da Travessa É Eu Infelizmente Posso passar Depois disso Posteriormente Para a produção De vocês É Como É um lançamento Novo Eu adquiri toda Toda A edição Então a edição É minha Não tem mais Nenhuma participação Da editora Ou seja Tudo que for comprado Ou é dividido Comigo E a editora Multifoco Ou a Saraiva Ou a Travessa E eu Naturalmente Vou ter um canal De vendas Mas eu não tenho Esse canal De vendas Exponível Para divulgar Gente Carioca Sempre Indo Onde acontece No Rio E hoje Acontece aqui Na Lapa Bombando com Luiz Otávio Aguardem Porque o livro Já está Estourando O livro Mal foi lançado Mas já tem Alguém aqui Que já leu O livro Todo Sem mérito Tá Luiz Luzia Sim Na época O Luiz Otávio Me passou Ah o que você acha Ah tá bom Vou ler Bom Achei muito legal A história do livro Porque a história É super atual Apesar de você Não identificar Exatamente Um país Assim Querer comparar Mas ele é um pouco De cada país Da América Latina Então é sensacional Que você identifica Coisas Dos dias de hoje Vamos dizer assim Mas é uma Uma da lida Daquela Sei lá Cuba Brasil Argentina Bolívia Mas tudo Num país só Então é Isso que eu achei Muito interessante Você não consegue Identificar um país Mas você faz um geral Da América Latina Da situação De tudo que acontece Político Econômico Social É bem interessante Você quer dizer Que não dá pra identificar Um país isoladamente Isoladamente Exatamente Mas ele é Eu acho que dá um pouco Pra entender um pouco Da América Latina Entendeu? Um livro sobre Praticamente América Latina Num paizão enorme Seria um paizão Um sangue em mim Entendeu? Que na verdade Ele agrega um pouco De cada coisa Da nossa América Vamos dizer assim Obrigada Obrigada Bom, é assim que acontece Leitura É sempre bom Ler é importante A leitura hoje Faz o jovem de amanhã Por isso Leia Leia Que você verbaliza melhor Você clareia melhor Seus pensamentos E com certeza Você vota melhor Bom, Gustavo Você participou Do embrião Desse livro Junto com Luiz Otávio Me conta como é Que foi isso Na verdade Não foi uma surpresa Eu já li o Luiz Otávio Há algum tempo É uma Os textos Fabulosos dele Enfim Quando o Luiz Otávio Pediu pra gente Pra fazer junto com ele Pra ver os originais Ele foi Foi natural É um baita De um texto Um grande amigo Então foi muito natural A história é boa Foi fácil Você se identifica Com algum momento Desse livro O livro É assim Eu li tantas vezes O livro Porque o livro Ficou tão familiar Tão familiar Que não tem Um Um momento Do livro Não É E O curioso Do livro Foi assim A gente foi construindo O livro Ele ia me mandando A cada dois capítulos A cada três capítulos Mas não me mandava o final Não me mandava o final Não me mandava o final O final chegou assim Depois da gente Reveu o livro inteiro Veio só o final E assim Apesar de ter acompanhado Toda a questão da história Ele conseguiu me surpreender Então foi muito legal isso Isso foi muito bacana Fantástico De um autor Isso é ótimo Não É assim É Eu cresci lendo Assim Meu É uma É uma dos Dos Agradecimentos que eu faço Por exemplo Meu pai Eu cresci lendo De criança E assim Ver o Otávio Surgir com um livro Primeiro livro dele E ser algo tão bom Tão bem construído E tão surpreendente Pô Pra mim é fabuloso É um grande autor Que tá surgindo aí Esse é o primeiro de muitos Esperar o próximo Esperar o próximo Tá vindo aí o tríptico Obrigada Nada E com certeza Esse é o primeiro de muitos Aguardem Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Eu, Baiar Tonelli Estou no Gente Carioca Divulgando Desir croquetes em bandalha De quinta a domingo No Teatro do Sina Do dia 16 de janeiro Ao dia 23 de fevereiro São 5, 6 semanas Vocês não percam Porque tá cada vez melhor Cada vez mais vibrante Cada vez mais contundente Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs E Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Falta d'água Falta de luz 40, 50 graus O povo tá satisfeito Eu fui nas ruas E perguntei Esse é meu rio Falta água Falta luz No Rio de Janeiro Não só nos bairros Mais simples Mas nos bairros Como Ipanema também O que que tá acontecendo O que que o povo acha Vamos saber Falta água E falta luz Até Ipanema O que que você acha disso É demais Não dá nem pra falar O que que há Amigo Falta água E falta luz Você que vende gelo Como é que é isso É complicado né Falta água né Falta luz Falta de água De luz Eu tô passando sufoco Lá em cima No Vidigal também Isso aqui é meu sufoco Lá também não tá faltando Tá faltando água também Água luz lá Aquelas quedas de tensão E quando volta Queima os aparelhos Tudo Eu mesmo agora tô sofrendo Com o meu friso Que queimou também E agora por sinal Eu vou lá em cima Ver o meu mecânico lá Que eu pedi Ele marquei Duas horas da tarde Pra ele passar lá em casa Então isso aqui Não sei Tá sobrecarregado né Aí muito gato também Nas comunidades também E faz com que Essas quedas de luz Aí venham Acontecendo Venham ocorrer né E vamos ver Se as autoridades Melhoram essa situação Pra que a gente Não tenha sofrer Tanto com o verão E com essas Faldas de luz Essas quedas Constantes Que vem dando Na comunidade também Sem condições Sem água Sem luz Em qualquer lugar É insalubrio demais né Menor possibilidade De nós Que pagamos impostos Vivermos Sem essa resposta Do estado né Eu moro em Madureira E eu passei por esse Por esse problema Agora no mês passado Por duas vezes Uma vez seguida De nove dias Depois De uma semana depois Mais três dias Isso agora No mês passado E no início Desse mês É Fica difícil Difícil de aproveitar Mesmo né Curtir 100% O local Pegaram alguma coisa aqui? Não Eu não senti nada Em São Paulo Acontece o mesmo? Não Falta de luz Quase nada né Tá super bem Tem falta de água De luz até Ipanema O que vocês acham? Vocês pegaram isso? Não Sorte que não O que vocês acham disso? Faltar Chegar agora da praia E não ter água Pra tomar banho É sacanagem isso né Porque tá um calor Mas Tá muito calor E se não tiver É ficar ruim pra gente Ainda bem que a gente Não pegou isso Ar-condicionado É Também Que ajuda muito né Precisa A gente paga né A gente paga pra ter água Eu acho isso injusto Com a população Olha eu acho que Às vezes até um pouco De respeito né Para com os turistas Nós turistas né Que estamos aqui E a prefeitura O governo deveria realmente Se atentar a isso né Ter um cuidado maior Até porque tem uma Grande demanda De turistas De pessoas aqui Até mesmo com os próprios cariocas É uma falta de respeito Você sofreu alguma coisa Nesse sentido Não Ainda não Mas já que está na Né É um assunto em pauta No momento Realmente eu me insiro Mas graças a Deus Ainda não sofri com isso Mas penso nas pessoas Sem dúvida Obrigado Seja bem vinda Obrigada Tá faltando água e luz No Rio de Janeiro Vocês pegaram alguma coisa Nesse sentido Não No bairro que nós estamos Não No bairro que vocês estão Nós estamos lá no centro da Lapa Não falta luz nem água Ainda por enquanto Não lá por enquanto não Eu vivo em um hostel Eu estou aqui Eu estou aqui em vacação Eu acho Eu não Você sabe Nós somos da Suécia Nós temos Nós temos É realmente bom Com as luzes e tudo Mas aqui Você tem Você tem As luzes naturais Talvez A água Esse é o problema Ele é Da Suécia E Está no hostel Num hotel Num espaço Para estudantes Ele acha que Ele tem A luz É do dia O problema é a água Do outro É isso aí O negócio é a natureza Eles sabem que é isso A natureza Ok Eles vão aproveitar O resto Das férias deles Tá de água e de luz No Rio de Janeiro No momento Absurdo Absurdo A gente paga imposto Tudo muito caro E a gente não tem Um mínimo necessário O básico O seu bairro já faltou? Qual é o seu bairro? Eu moro no Meia Faltou alguma vez? Algumas vezes sim Algumas vezes sim E os aparelhos? Não Graças a Deus Na minha casa Eu tive a sorte De nunca acontecer nada Mas conheço Tenho amigos Que já perderam Aparelho eletrodoméstico Por causa disso Olha, eu não Não, onde a gente está Não está acontecendo isso não Está tranquilo Você mora em que bairro? Não, a gente é um turista Não pegou isso até agora? Não, não A gente está no centro No centro não está passando nada não Aqui na zona sua Andou faltando Então Aí já é complicado Essa é a opinião do povo O povo do Rio de Janeiro E o povo que está em viagem Falta água Falta luz Nesse calor Nessa temperatura E que amasse os aparelhos Não é fácil É um trabalho Para as nossas autoridades Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Um ator jovem Veio nos visitar no estúdio De uma família Importantíssima Do cenário artístico nacional Seu nome Tiago Pique Esse é meu rio Ser filho de dois atores Consagrados É uma grande responsabilidade Mas ele está mostrando O seu trabalho Sozinho Engatinhando Mas chegando lá Pelas suas próprias pernas E vencendo qualquer obstáculo Não adianta ser filho de grandes E não ser nada Eu estou falando do meu grande amigo E amigo dos pais Também de muitos anos Até de São Paulo Tiago Pique É um prazer conhecê-lo Que eu vi você na barriga da sua mãe Todo mundo fala isso E você pequenininho lá em São Paulo Vi tudo Vi o nascimento Então é um prazer Recebê-lo aqui Tiago Você é filho de dois grandes atores Vamos revelar Claro O maior prazer E você está galgando Está escrevendo um livro Sai de um espetáculo Você veio de dois espetáculos agora Não veio? Três Três Teve um itinerante No final de 2013 Eu fiz três espetáculos Ao mesmo tempo Um era uma peça espírita Que ficou três meses Encartada no Teatro Pesceza Abel Que se chamava O Bairro dos Estranhos Que era a direção do Arne Goulart A outra era o musical Com a Maria Pompeu Que talvez volte agora Nós vamos para Terezópolis Fazer o Circuito Sesc Que era o Cem Anos de Vinícius Ficamos no Dulcina E no Sesc Copacabana Musical sobre Vinícius Evidentemente E o Mercador de Veneza Com o Sérginho Fonta Que era Esse é da volta É Esse talvez Acho que vai voltar Porque é um projeto Do grupo Chiquinha Gonzaga Isso Nós já fomos gravar Até Chiquinha Gonzaga Então fui substituir O meu grande amigo E ótimo ator O Del Garcês Já veio aqui É, já veio aqui Adel já veio aqui Todos já passaram por aqui E você está lançando o livro A Arte Salvar um Casamento De Tiago Pique É o seu casamento? Eu queria ter trazido o livro Para te dar Mas como não foi lançado ainda Vai ser lançado agora Dia 27 Na livraria Travessa de Ipanema Às 7 da noite Eu não tenho livro ainda Para dar para ninguém Então vai ser realmente O lançamento Nacional No dia 27 Não, não é o meu casamento E ao contrário Que o título pode sugerir Não é um livro de autoajuda Muito pelo contrário É um livro de contos É ficção É ficção É um livro de contos É meu terceiro livro Esse é um livro de contos Que foi encomendado Por essa editora Que eu adoro Que é a editora Sete Letras É uma editora Que, enfim Foi Ganhou um prêmio Da APCA No ano passado É uma editora Que lança Muitos autores Legais Ganhou Jabuti No ano passado Também Um autor novo E aí eu fiquei muito feliz Porque eles encomendaram Esse livro Eu já tinha lançado Os rumores imprecisos Das conversas alheias Que foi o meu primeiro romance No ano retrasado E O Papagaio Que virou Vai virar uma peça de teatro Dirigida pelo Naum Alves de Souza Ótimo São Paulo Um grande amigo E eu não conhecia A gente ficou se conhecendo Porque ele me ligou Por causa do livro E tal Ele achou que isso daria Uma boa peça E aí eu estou ansioso Para ver E A Arte de Salvar o Casamento É um dos contos do livro Que tem esse nome Que é a história De um homem Já que está há 11 anos Casado Ele é 15 anos mais velho Que a esposa E quando a esposa Está com 40 anos de idade Ela de repente Resolve ter filho Sendo que é uma coisa Que eles nunca quiseram E já com 40 anos Quer dizer Para a mulher Tem esse relógio biológico E ela resolve ter filho Ela quer Porque quer E ele não sabe Se ele quer E a mulher Começa a passar Para uma transformação Começa a gostar De arte contemporânea E ele é muito careta Então eles começam A entrar num conflito Porque ele quer viajar Para Ouro Preto Para ver as igrejinhas As catedrais A arte barroca E ela quer ir para a Inhotim Que segundo ela É a meca Das artes contemporâneas Da América Latina E eles entram Com uma série De conflitos Sendo que No final Ele consegue De uma forma Inusitada Salvar o casamento dele Mas isso Eu não posso revelar Para vocês Bom Eu sou obrigado Eu abri A nossa grande entrevista Com ele Com o meu prazer Falando de dois grandes atores Às vezes as pessoas Não ligam quem é quem Pelo sobrenome Você é filho de Marcelo Pique E a grande Elizabeth Savala Excelente atriz Os dois grandes atores consagrados Como é que De repente Você ouvia muito isso em casa Como é que Uma criança Eu quero ser ator Ou você é químico Ou você é engenheiro É de repente isso? Como é que funciona isso? No meu caso Eu não tive opção Acho que eu já nasci Você falou que me viu Na barriga da minha mãe Acho que muita gente me viu Quando eu era pequeno Meus pais Eles iam para o teatro Não tinha babá Naquela época Eu não sei Eu me lembro Minhas memórias Mais remotas Sou eu no camarim Com as atrizes lá Me paparicando No intervalo Então eu não conhecia Outro ofício Eu conhecia atuar Meu pai Na TV Manchete Levava a gente para Não tinha com quem deixar Levava a gente para lá Eu era criancinha Ficava brincando No cenário E aí claro que a criança Toma muito gosto por isso Você vê Imagina Uma criança entrar no teatro Conhecer o teatro Pelos bastidores E também pela plateia Isso é muito fascinante E foi um processo muito natural Acho que cresci nisso Eu não me lembro de um dia Ter falado Eu sou ator Eu acho que já era ator Desde a barriga da minha mãe Você tem mais um irmão ator Que é o Diogo? Tenho O Diogo Pique E o outro não Os outros dois gêmeos Não Eles são São normais São normais São normais Trabalham com turismo São empresários Vocês irmãos Pai e mãe Vocês se criticam Olha aquela cena Tem isso Quando acaba Olha você falou alto Você falou baixo Tem essas coisas Minha mãe que não é Quando vai me ver também Também Você fica até um pouco nervoso Troca de camisa na televisão Tem uma chance Eu tenho muito orgulho Dos meus pais Eu tenho muitos amigos Que são filhos de atores também E tem uns que vivem Um verdadeiro drama Porque eles tem medo De nunca saírem da sombra Dos pais De não vencerem Essa coisa E ficam se comparando Com os pais Tem outros que negam Negam os pais Não querem ser associados Com os pais Eu não tenho nada disso Eu tenho muito orgulho Minha mãe É uma atriz Elisabeth Savala É muito famosa Muito É uma atriz Sem Generosa Simples Generosa E bicho solto Humilde Maravilhosa E no teatro Ela é bicho solto Ela não tem Ela não fica loucubrando Ela vai lá e faz E pronto E é muito carismática Também Está fazendo essa novela Que é um sucesso E o meu pai Ele está agora Ensaiando Um musical Com o Miguel Falabella Eu também estou muito feliz Está na televisão com ele Ele andou na Pena Cova Vai continuar Vai continuar no Pena Cova Esse ano Vai continuar Um personagem muito engraçado Aliás, essa série é muito engraçada E esse musical com o Miguel Falabella Que ele está adorando fazer Eu também estou ansioso para ver Porque eu adoro meu pai Ver meu pai no teatro Na televisão Bom, Tiago Você quer deixar algum telefone de contato Pela internet Sempre é bom Para publicidade É muito vídeo de programa Vários horários Eu vou deixar o e-mail da editora www.seteletras.com.br Porque quem não puder ir no lançamento Estão todos convidados É um lançamento aberto Quem não puder ir no lançamento Pode conseguir o livro Através da editora Ou nas livrarias todas Da cidade, do país Espero Espero te ver lá no lançamento Eu ia dizer que daqui até lá Na livraria Não daria nem para suar Mas dá sim Por causa do calor do Rio de Janeiro Precisa dar dois passos a estar suando Olha, Tiago Obrigado pela sua presença Nós já trabalhamos juntos na rádio Rádio Mistério da Educação Sabe que eu acho que eu fui o útil Eu não sei Eu acho que eu posso ter esse orgulho Mas acho que eu sou o único ator Da minha geração Que eu conheço Que fez rádio e teatro Nós fizemos juntos Nós fizemos juntos rádio e teatro O Nelson Rodrigues Direção Delcio Marinho Aquele programa era sensacional Tinha auditório, lembra? Eu sou fã da Rádio MEC E tinha plateia, né? Eu amo a Rádio MEC E aí tiveram a ideia excelente De fazer rádio e teatro E com clássicos do teatro Com atores O público era importante Com o Fernando Atores sensacionais Eu sou ali franco Porque aquilo deveria Miriam Persia Miriam Persia aqui Devia voltar Porque aquilo é uma ideia ótima É rádio É baratíssimo Eu surpreso que a Rádio Nacional Está tentando voltar a fazer o rádio e teatro Mas sem plateia É diferente, né? É, não, porque lá tinha um auditório Tinha um auditório Tinha ensaio, né? Antigamente tinha ensaio Era sensacional Olha, obrigado, Tiago Sucesso no lançamento do seu livro E o seu próximo espetáculo Vai ser breve Em breve vai ter um espetáculo seu, claro Estaremos lá na estreia Eu e eu, a Cida Para cobrir E volte sempre Muito obrigado Você é gente carioca É isso aí Essa família pique É gente carioca Fernando Resc Com vocês Esse é meu rio Os nossos comerciais Esse é meu rio Ditou Vinícius Noé E cartões Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Super vídeo locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 26893 2522 0153 2522 26893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio Cida Moraes recebe Conversa com Tom da Bahia Um excelente cantor E compositor Esse é meu rio Esta família muito unida E também motorizada O tambor O mais O menino Quem gosta Moi É meu rio O Size Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Esta família é muito unida, e também motorizada, brigam por qualquer razão, mas acabou pedindo perdão. Este é meu rio, este é meu rio, este é meu rio. Gente, carioca! Gente, carioca! Este é meu rio! Gente, vamos lá! Este é meu rio! Quero vir! Este é meu rio! Não sou uma estátua viva, estou apenas visitando a Super Vídeo aqui de Ipanema, na Visconde Pirajá 86, bem em frente à Praça General Osório, e aberto de 10 às 22 horas, aqui bem no centro de Ipanema. Bem gente, gente, gente! E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, um programa inédito no canal 26 NET Cidade. Semana que vem, eu e Sina Moraes estaremos andando por aí, vendo tudo que acontece de primeira mão para vocês. É isso aí! Semana que vem tem mais! E terminando o programa, Sina Moraes, lá de Los Angeles. É isso aí! Finíssima! Mostrando um pouquinho daquelas terras americanas. Muito frio, hein? Lá em Los Angeles. Até já! Lá vou eu pela Visconde Pirajá, ver o que passa por aí. Ipanema é claro! Viu do Mar Amor, coração do meu Brasil. Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio, de Tom, Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio, de Martinho, da Mila, Paulinho, da Viola. Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado. Mas que volta fogo, bifla flu pra mim. É sagrado carnaval, é festa e fantasia. Eu sou Gente Cariata. Eu sou o Zéu de Cariaca. Great! Happy birthday! Happy birthday! Gente Cariaca! Yeah! Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paqueta, Jacaré, Paguá. Viu do Mar Amor. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Dois dois meia sete um meia três quatro. Dois dois quatro sete meia zero um sete. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das dez às vinte e duas horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá 86. Telefones 2522 0153. 2522 6893. 2522 0153. 2522 6893. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.